E quando ele invadiu o santuário, ele começou a dizer, Deus veio de Ter-mã, o santo do monte de Paran. Ele começou a perceber a chegada de Deus. E na tua vida tu vai perceber a chegada de Deus. Quando a boca dos leões se fechou, Daniel começou a perceber a chegada de Deus. Andando no cavalo do rei, Madocão percebia a chegada de Deus. Reinando no Egito, José percebia a chegada de Deus. A madre de Ana se abrindo, ela percebia a chegada de Deus. Você vai perceber a chegada de Deus. Vai abrindo a tua boca para a glória que Deus vai chegar. Você vai perceber Deus chegando. Você vai perceber Deus trabalhando. Você vai perceber Deus profissional e cantando alguma coisa ao teu respeito. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se no seu louvor. E o seu resplendor era como luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. Ali está no esconderijo da sua força. Abacuque viu Deus chegando como um resplendor. E ele viu que raios de luz saíam da mão de Deus. Ali estava o esconderijo da sua força. O teu glória e raios de luz que saem da mão de Deus. O teu glória faz a mão de Deus fortalecer. A tua linguagem faz a mão de Deus fortalecer. É o esconderijo da sua força. Você faz a mão de Deus se abrir. Para pegar o papel que está na gaveta lá embaixo e colocar para cima. Você faz a mão de Deus se abrir para entrar no presídio. E tirar alguém lá que está com o nome escrito no livro da vida. Você faz a mão de Deus se abrir. Para fazer capotar o carro do teu perseguidor. Você faz a mão de Deus se abrir. Cala a manada para colocar na tua conta o dinheiro da tua dívida. Você faz a mão de Deus se abrir. Para cair a promessa do Espírito Santo na tua cabeça. E no abrir da mão de Deus a linguagem vai te pegar. E no abrir da mão de Deus o demônio vai correr. E no abrir da mão de Deus a visão vai te pegar. E a mão de Deus se abrir no cala a manada. A tua despensa vai ser enchida. A mão de Deus se abrir na porta vai se abrir. A mão de Deus já se abriu. E raios de luz já está saindo da mão de Deus. Eu vou acertar o teu perseguidor da glória. O meu nome é Ló. Eu vou acertar o teu perseguidor da glória. Eu vou acertar o teu perseguidor da glória. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Obrigado.